Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fichels, e nesse vídeo eu vim trazer algumas atualizações pra vocês sobre leituras. Eu não tenho lido tanto assim ultimamente, eu tenho lido bem poucos livros por mês, às vezes um, às vezes dois, mas mesmo assim eu tô conseguindo atualizar o canal aqui com certa frequência. Acredito que um dos motivos seja porque eu tô trabalhando muito. Pra quem não sabe, eu trabalho com edição de vídeos. Eu edito vídeos pra alguns canais aqui do YouTube, o canal da Patrícia Lima, o Palavras Radiativas da Renier, o Sou Livro da Karol Vitti, o Literarte da Yas e Yasmin, e agora mais recentemente o Voltei da Livraria da Tami. Se você tá procurando alguém pra editar seus vídeos, pode me chamar, me manda uma DM lá no Instagram. Inclusive, gente, eu tenho postado conteúdos literários nas minhas redes sociais, todas elas são arrobaluckfichels, me sigam por lá. O pessoal tem curtido bastante um tipo de conteúdo que eu faço, que são jackets de livros, que são aquelas sobrecapas e tal. São vídeos que o pessoal tem curtido bastante. Mas nesse vídeo que eu vim falar é sobre essas atualizações, sobre as minhas leituras, e os livros que eu pretendo ler até o final do ano. Eu separei 10 livros aqui, não vou contar muitos que eu já tô lendo, sabe? Tem alguns que eu já comecei, mas que eu parei, mas alguns que eu já tô lendo. Recentemente eu terminei de ler o primeiro livro do Stefano Volpe, Stefano Volpe, eu não sei como fala o nome dele, que se chama Nunca Vi a Chuva, ele tá disponível no Kingdom Unlimited, então aproveitei pra ler. E eu também tinha o e-book já comprado, que eu comprei uma promoção, que eu não lembro qual promoção que era, de O Segredo das Larvas. O Segredo das Larvas é uma distopia, eu tô em 34% dele, mas o Nunca Vi a Chuva é uma história que traz personagens, assim, que são bem profundos, carregando sentimentos e uma carga de vida mesmo, assim, bastante pesada, bastante difícil. É um livro mais down, só que, ao mesmo tempo, é um livro que me trouxe bastante força, assim, também, sabe? Um pouco de esperança, ele traz essa mensagem bonita, assim, e o próprio título tem tudo a ver com isso. Mas eu vou fazer um vídeo falando especificamente desse livro e também do Segredo das Larvas, que eu tô lendo agora, que, como eu falei, é uma distopia. Ambos os livros são protagonizados por personagens negros. Em Nunca Vi a Chuva, a gente tem um pouquinho da temática racial, mas a distopia de O Segredo das Larvas, ela é totalmente focada na questão do racismo e de como seria um futuro bem terrível, assim, onde pessoas negras seriam oprimidas, judiadas, maltratadas, que sofreriam um racismo, assim, muito forte. Então, são dois livros que eu quero trazer um vídeo pra vocês falando do meu aprendizado com isso, sabe? E essa leitura dessa distopia tá sendo uma coisa, assim, bem forte pra mim e bem crua, e eu tô gostando muito da escrita do Stefano Volpe, do Nunca Vi a Chuva pro Segredo das Larvas. Tem muita diferença na escrita dele, ele amadureceu muito a escrita. A escrita tá muito melhor do que nesse primeiro livro, que era um pouco mais simples, assim. O vocabulário dele é incrível. Olha, eu acho que é uma das escritas de autor nacional, assim, que eu achei mais incrível até hoje. E realmente tô gostando desse andamento da leitura, mas eu vou trazer um vídeo aqui específico falando desses dois aqui pra vocês. E aí, tem os livros que eu vou ler até o final do ano, não é uma pretensão, assim, eu preciso ler esses livros. Eu separei aqui dez, dez ou onze, agora eu já me perdi. Mas enfim, vamos falar aqui sobre esses livros. O primeiro eu não tenho aqui ainda, que é A Maldição de Prata, que segundo um post da Rafa, a Rafaela Machado, que é a editora executiva da Galera Record, que tá publicando esse livro, que está em pré-venda agora, escreveu sobre o livro assim, ó. Relíquias arturianas, traições e intrigas no submundo da magia das sombras. Gente, essa é sinceramente uma das capas mais lindas que eu já vi na minha vida. Eu acho a capa desse livro muito, muito linda. Eu tô ansiosíssimo pra ler ele, me chamou atenção por essa capa. E ele é uma fantasia, né, como vocês devem imaginar. E a pré-venda dele com brindes, tem um mapa, tem um card ele com uma espada, um outro card com um textinho e um marcador que ele é um pouquinho diferente, assim. Ele parece tipo um portal, sabe? Só que ele é um livro grande. Ele lança nos próximos dias agora, vai lançar no dia 7. E aí fala assim, Eu não quero saber muito mais sobre esse livro, eu quero ler assim só sabendo que tem a ver com lendas arturianas e magia, e que traz essa coisa da fantasia épica misturado com o contemporâneo. Então, tô bem curioso. E tem um livro que eu tinha esquecido até que ele tava por aqui, que eu pedi pra editora seguinte, e acabei não pegando esse livro pra ler, não sei porquê. Que é A Ladra Amaldiçoada, também um livro de fantasia, primeiro de uma série. E ele fala aqui atrás assim, Era uma vez uma princesa bela e gentil que tinha uma criada malvada. Um dia, a criada malvada roubou o rosto da princesa, assim como seu nome, seu noivo e tudo que ela possuía. A princesa teve que lutar para sobreviver, enquanto a criada levava uma vida de regalias. Até que a criada foi pega e obrigada a pagar por todos os seus crimes. Ou pelo menos é o que dizem os contos de fadas. Só que este livro não é um conto de fadas. Esta não é a história da princesa, esta é a história que ninguém contou, a da criada malvada. Eu achei essa sinopse muito interessante, muito legal. A capa também desse livro é bem bonita, né? Aqui a personagem em vermelho, com uma lágrima escorrendo, das outras duas personagens aqui atrás. Aí tem essa figura aqui com uma caveira, né? Com uma cabeça de caveira, parece bem interessante. E como sempre, a seguinte, traz o marca-página dentro aqui, né? Eu acho isso muito legal. E as divisões dos capítulos têm desenhos de luas, parece bem interessante. Só que a fonte, gente, está minúscula, muito pequenininha. E ainda é um livro grande, ele tem 458 páginas, mas é um dos que está, assim, mais na minha mira para ler até o final do ano. Então, assim, eu preciso ler, até mesmo porque eu pedi para a editora, né? E aqui atrás sempre tem os gráficos, né? Onde a seguinte coloca o que contém no livro. E aqui eles colocaram protagonista irônica e cativante. Eu adoro esse tipo de protagonista, eu me divirto muito com personagens, assim. Romance slow burn, que é o meu tipo de romance favorito. Folclore germânico. Eu gosto muito de folclore europeu, de modo geral, né? Vocês sabem que a minha autora favorita é a Holly Black. Folclore germânico eu conheço um pouco, mas não tanto assim. Então, eu acho que vai ser bem interessante conhecer mais nesse livro. Um Corvo Falante e Uma Lágrima de Rubik. Deve ser essa lágrima aqui, né? Da personagem aqui. Um outro livro que, assim, é um dos que eu mais estou ansioso para ler até o final do ano, é Cinco Lâminas Partidas. Eu já mostrei ele aqui brevemente no canal, mas tem um vídeo de unboxing lá no meu Instagram. Vão lá, me sigam se vocês não seguem ainda. Nesse unboxing eu mostrei o press kit que a editora Record fez com uma caixona, assim, onde a gente pegava uma espadinha para rasgar e revelar o livro, sabe? Muito legal. Depois vão conferir lá. Essa caixa está bem bonita, né? Com as lâminas e o nome e o título aqui do livro brilhando. Ele tem 460 páginas. E assim, gente, a fonte dele está muito boa. A galera Record está arrasando muito ultimamente, assim. Nas diagramações estão bem boas, bem confortáveis de ler para pessoas como eu, né? Que têm problemas de visão. Para quem não sabe, eu tenho ceratocone, uma doença degenerativa da córnea. O vídeo anterior aqui no canal, inclusive, eu falei sobre ceratocone, como que eu enfrento essa questão por conta de ser um leitor assíduo e tal. Ou nem tão assíduo nas últimas semanas, aí nos últimos meses, como eu falei no começo desse vídeo. Mas, enfim, não vem ao caso. E é um vídeo de papo literário, assim, aquele quadro novo aqui do canal que eu gostei bastante de fazer. Mas, enfim, voltando para o 5 Lâminas Partidas, especificamente, eu não sei muito sobre esse livro também, mas aqui atrás fala que o melhor mentiroso vença. Sei apenas que é uma fantasia. E que tem essa questão de os personagens se juntarem ali, tipo um Six of Crows da vida, uma equipe para algum tipo de missão. E a gente não sabe qual personagem que está mentindo, quais estão mentindo sobre as intenções ali. Eu não sei muito sobre ele. E aqui na orelha fala assim, E agora 5 Lâminas irão atrás dele, que são desses 5 bandidos aí, desses mentirosos mais perigosos do reino, né? Cada um sofreu a sua maneira, o mercenário em busca de redenção, a bela assassina que sonha com a liberdade, isso me lembra um pouco a Celina de Trono de Vidro, e até mesmo o príncipe banido por crimes terríveis. Nenhum deles consegue resistir a doce e letal sede de vingança. Todos concordam com assassinatos. Todos concordam com traições. No entanto, para esses 5 assassinos, mestres, intrapassas, mentiras e deslealdades, o objetivo em comum não é o suficiente para uma aliança. Se quiserem sobreviver, eles terão que encontrar um jeito de confiar uns nos outros. Mas apenas um chegará à coroa. É bem interessante isso de ver essa construção de personagens, então eu espero que esse livro foque nisso, nessa construção. 460 páginas é um livro grande, mas a diagramação, como eu falei, tá bem boa, né? A fonte grande. E realmente é um dos que eu mais tô animado pra ler. Provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras, assim que eu terminar ali O Segredo das Larvas. Um outro livro grande que eu vou ler até o final do ano, que tem 544 páginas, é ele, O Véu Escarlate, que é um livro no mesmo universo da trilogia Pássaro e Serpente, que é uma trilogia que eu amo, tem vídeo aqui no canal também, sobre a trilogia, sem spoilers e tal. E aqui a gente vai focar na raça dos vampiros. E é só isso que eu sei, é só isso que eu quero saber desse livro. Não vou ler a sinopse dele especificamente, porque eu gosto muito desse universo da autora, gostei muito da trilogia. Então eu já sei mais ou menos o que esperar, pelo menos da escrita dela, eu já sei o que esperar. A diagramação dele, a letra tá um pouquinho menor que a do outro livro, do 5 Laminas Partidas, mas ainda tá tranquilo pra ler, tá confortável. Mais 544 páginas, é um negócio grande, né gente? Mas eu vou dar um jeito de ler ele até o final do ano, porque eu quero muito conhecer essa nova série, essa nova história da autora. E aí, gente, teve um livro que eu abandonei no começo desse ano, é A Conclusão de uma Duologia. Sim, tô falando da Duologia Divinos Rivais, onde o segundo aqui, Promessas Cruais, que eu fiz essa jacket, porque gosto mais dessa capa. Eu tinha lido ele até a página 50 só, mas eu quero ler ele até o final do ano. Ele é um livro bem grande também, ele tem 500 e poucas páginas, gente. 542. Mas assim, a diagramação é bem tranquilinha, sabe? Bem estreito o texto, tem bastante espaçamento entre as linhas, e a escrita da autora é muito fluida, assim, é uma escrita bem leve, sabe? Apesar do tema aqui, de guerra que tem nesse livro, e da parte da fantasia, dos deuses ali. Mas eu tinha abandonado ele, pelo menos temporariamente, porque parece que a história do primeiro livro ia toda se repetir aqui, aí eu fiquei com preguiça. Mas eu pensei, poxa, eu quero concluir essa duologia, não ficar com isso pendente, né? Eu já tenho livro aqui, já gastei dinheiro pra comprar ele. Por que não concluir a duologia só mais esse livro? E ainda posso trazer um vídeo aqui pra vocês, falando do meu veredito final, se valeu a pena ler segundo volume ou não. Então vem aí, até o final do ano, o vídeo sobre a duologia Divinos Rivais. Aí eu mostrei lá no meu Instagram um kit que eu recebi muito legal com o livro Feios, que teve uma adaptação pra Netflix, um filme que, inclusive, tá todo mundo falando mal. Tô com um pouco de medo de assistir? Tô. Mas eu vou ler o livro, eu já comecei ele, mas eu li pouquinho. Tô na página 46. A diagramação é muito boa, gente. Olha o tamanho dessa fonte. É muito grande o tamanho da fonte. E assim, eu peguei ele pra ler, tipo, poucas vezes, uns minutinhos, e já cheguei na página 46. Então eu acho que ele vai ser um livro, assim, bem rápido de ler. Ele tem 415 páginas, mas ele é desse formatinho menor, deixa eu comparar aqui com o outro livro, tá vendo? E com a diagramação super espaçada, fonte bem grande, eu acho que vai ser tranquilo pra ler. Esse daqui também é uma distopia. Vocês sabem que eu não costumo ler distopias, né? Mas eu tô lendo O Segredo das Larvas e também vou continuar lendo Feios pra assistir o filme e trazer um vídeo sobre o livro e o filme, né? Mas tá sendo uma experiência bem interessante ler duas distopias meio que ao mesmo tempo. É uma experiência um tanto diferente, assim. Nessa daqui é uma distopia, eu acho que todo mundo conhece, né? Que quando os jovens aqui dessa sociedade atingem, se eu não me engano, 16 anos, eles ganham um grande presente do governo que é uma cirurgia pra se tornarem bonitos e vai trazer essa crítica, a estética, a beleza. Eu tô bem ansioso pra saber o que eu vou achar, mas isso aqui é uma série, uma série bem longa. Não sei se tem 4 ou 5 livros. Tem esse primeiro que é o Feios, aí depois tem o Perfeitos, aí tem o Extras, tem o Outro Antes que eu não lembro o nome, mas enfim, tem vários livros. Eu acho que são uns 4 ou 5. E um livro, gente, que eu tô muito, muito, muito empolgado pra ler que eu acho que vai ser uma leitura bem rapidinha também é Impostora, que é da mesma autora de A Guerra da Papoula e Babel. O título original que tá aqui embaixo, Yellow Face, vocês já ouviram falar quando tem pessoas que fazem blackface, né? Que é em relação à comunidade negra, enfim. E aqui é em relação à comunidade amarela ali, que são pessoas asiáticas. E eu sei que nesse livro aqui tem duas escritoras e uma que é asiática, ela acaba falecendo. E a amiga dela, a amiga, rouba o manuscrito do livro dela, edita, mexe, tira coisas importantes ali desse manuscrito e acaba lançando como se fosse dela. Então, ela faz esse Yellow Face, né? Então, por isso que é Impostora, porque ela é uma impostora nesse sentido. Eu tô bem curioso pra saber como que vai ser isso aqui também. É um livro de formato pequenininho, mas esse daqui é da Intrínseca, né? Não é da Galera Record. Assim como todos os outros livros da RF Kuang lançados aqui no Brasil, todos pela Intrínseca. Ele tem 348, 49 páginas por aí. A diagramação dele aqui, assim, podia ser melhor, tá? Ela tá um pouco pequena, mas, assim, um espaçamento bom e como é o formatinho pequeno, assim, de texto, tá ok. Eu acho que eu vou gostar muito de ler esse livro e principalmente porque é diferente do tipo de livro que eu costumo ler, sabe? Então, eu acho que vai ser bem interessante essa experiência. A René do Palavras Radioativas, que é uma das booktubers que eu edito os vídeos, ela leu recentemente, ela gostou bastante, assim, com algumas ressalvas e tal, mas tem um vídeo lá no canal dela, vão lá assistir, que inclusive recomendo demais, o canal da Rê é maravilhoso. E eu fiquei muito curioso pra ler, quero muito ler em breve. Aí, gente, tinha um livro que eu tinha começado e que eu tava procurando aqui onde eu botei o Marca Página e aparentemente Marca Página saiu de dentro do livro e agora eu não sei mais onde que eu tava. Mas como eu tava lendo, acho que no Kindle também, intercalando, eu acho que deve estar gravado lá. Eu não devo ter deletado o e-book, não. Eu tô falando de O Ódio Que Você Semeia, também é mais um livro aí de uma autora negra trazendo um contexto de racismo, de assassinato. Eu tinha começado a ler há muito tempo, mas eu parei, assim. Eu tava achando muito um adolescentezinho e eu não tava muito na vibe. Mas eu acho que é um livro que é bem importante de ser lido. Então eu quero muito concluir essa leitura, continuar essa leitura. E assim, gente, a diagramação desse livro é surreal de boa. Sério, olha isso aqui, gente. É super confortável, super grandona a fonte, sabe? Tem uns espaços gigantes aqui, aquele negócio do enter, sabe? Que fica dando mil enters. Ó, tá muito, muito boa a diagramação. E ele tem 376 páginas, não é lá, muito grande. E é um livro que, ele é antigo, né? Eu acho que ele é de... Quando? 2015? Deixa eu ver se tem aqui. 2017, a princípio. Enfim. E parece que todo mundo já leu esse livro, menos eu. Eu quero muito ler. Inclusive, eu tenho pensado muito ultimamente, mais do que o normal, né? Na importância de ler livros com representatividade de autores que sejam não brancos, né? Eu acabo lendo outros tipos de representatividade, né? De outras minorias também, como LGBTs e tal. Mas acaba que eu tenho lido só livros de pessoas brancas. Normalmente, eu leio mais mulheres do que homens, pelo menos isso, né? Mas eu quero começar a colocar muito mais nas minhas listas de leitura livros de pessoas não brancas. Então, tem aqui O Ódio Que Você Semeia, O Segredo das Larvas, que são de autores negros. E o da RF Kuang, né? Que é de uma autora asiática. Então, eu quero trazer mais isso pro meu cotidiano de leitura, digamos assim. Eu acho que... É uma coisa que eu tenho sentido muito que eu preciso, sabe? O penúltimo livro, gente, é pra ser uma leitura de Natal. Que é Um Namorado de Natal, que é o primeiro livro da série Love Light. Só que, assim, eu tava bem empolgado pra ler esse livro, só que eu perdi um pouquinho do interesse porque eu descobri que ele tem hot. Então, acabou que me deixou um pouco desanimado, assim. Mas eu quero muito ler. Ele é pelo selo da Verus, né? Que a Verus agora tem essa proposta de trazer vários tipos de romance. Romance pra todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de romance. Assim, eu achei um pouquinho apertado a diagramação, não no tamanho da fonte, mas no espaçamento entre as linhas. Espero que isso não me dificulte quando eu estiver lendo de, de repente, baralhar as linhas por causa do Ceratocone. Espero que não. Mas ele tem 307 páginas. Eu acho a capa muito bonitinha, muito fofinha, né? É o primeiro livro aí que eu pretendo colocar na minha tibiar de Natal. Talvez eu coloque mais alguma coisa, tipo uns contos, assim. Mas eu pretendo, nesse Natal, assistir mais filmes natalinos do que ler livros natalinos. Porque eu quero focar nos livros em outros momentos, outras oportunidades do ano, né? Mas no Natal, eu acho que eu quero mais ver filmes, assim, que eu acho que é mais minha vibe pra Natal do que livro. Mas vamos ver o que eu vou achar desse daqui. O segundo livro, se eu não me engano, já lançou, ou já lançou, tá em pré-venda dessa série aqui. Mas eu acho que não se passa no Natal. E aqui tem o Beijo, né? Embaixo do Visgo, né? Que chama, não sei. Mas enfim, achei muito bonitinha essa capa. O último livro dessa lista, ele tem quase 500 páginas, gente. Mas é um livro que eu quero muito ler, que eu preciso ler. Já era pra eu ter lido. Eu não sei por que que eu enrolei pra ler esse livro. Eu realmente já devia ter lido ele. Que é O Herdeiro das Trevas, o segundo livro da trilogia Ascensão das Trevas. Caiu marca-página aqui. Enfim, eu li o primeiro livro e eu amei. Gostei muito, muito da escrita, da ambientação da autora. Principalmente a ambientação, assim, eu me senti muito dentro daquele universo de fantasia. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse primeiro livro. Então, não vou falar sobre ele aqui. É só vocês irem lá assistir. Ele tem 486 páginas. Então, é um livro meio grandinho. Talvez por isso que eu não tenha lido ele até hoje. Tenha dado uma enrolada. Mas eu quero muito ler. E a diagramação dele segue igual do primeiro livro, que é muito grande. Eu acho que é um dos livros da Editora Record com maior tamanho de fonte aqui. Eu acho essa capa muito linda. Do primeiro livro, eu também achava ela muito linda. Eu espero gostar desse livro aqui tanto quanto o segundo. É pra ele ter um romance aquele ano aqui. Só que no primeiro livro não teve nada, assim. A gente teve, assim, um dar a entender com quem pode ser o romance, mas acabou que não teve nada. Eu espero que nesse segundo a autora entregue um pouquinho pra gente. Então, dessa minha tibiária e até o final do ano são esses livros aqui que eu separei. Só que, assim, não podemos esquecer que tem também O Segredo das Larvas que eu já tô lendo. Alguns aqui que eu já tinha começado. Tipo, A Continuação dos Divinos Rivais, ali, O Promessas Cruéis e O Ódio que Você Semeia. E também do A Maldição de Prata, né? Que ainda vai lançar. Eu não tenho aqui físico pra mostrar pra vocês ainda, mas, enfim. Ele também faz parte aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de sair dele, por favor, gente, não se esqueçam de clicar em gostei se vocês gostaram desse vídeo, se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativar o sininho na opção Todos pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Agora, na semana que vem, nos dias 8 e 9 de outubro, vai ter uma promoção aí da Amazon, né? Um Prime Day. Prime Day? É, Prime Day? Enfim. Então, se vocês forem comprar alguma coisa na Amazon, peço que vocês utilizem os meus links que sempre ficam ali embaixo na descrição. Isso contribui muito com a manutenção do canal porque eu continue trazendo vídeos pra vocês. e vocês podem continuar interagindo comigo lá nas redes sociais, todas arroba luckfishels. Espero vocês lá pra gente ir conversando aí sobre as nossas leituras. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti